Sai do boneco, peraí Isso aqui é um portão? É um portão que o cara tá mongando aí Ai, o que ele tá aqui, que ele tá aqui, que ele tá aqui Eu não sabia, mano O cara ficou mongando aqui no portão O portão tá muito diferente, velho Mano, o portão tá muito esquisito, velho O cara tá mongando aí É o Fred? Ai, eu vi que o Fred tá mó diferentão Eu vou sair do sonho Fugir O que acontece? Nada Sai do sonho, é Mas qual que é a diferença de estar dentro do sonho, não? Ele... o poder dele Corre, corre, corre Ele tem ruim, não Correr por que? Que susto! Meu Deus do céu Caralho, mano Falando aqui é chato Eu falei Volta, volta Meu Deus Ele virou em você, ele virou em você Tá vindo pra mim Ele tá em mim, tá em mim Tô terminando o gerador É você? Sim, sim Nossa, mano, o coração ficou muito rápido aqui no meu lugar Não posso Ele saiu Ai, que susto! Ele quebrou Tá perto de mim Eu tô terminando o gerador aqui também Ele saiu de mim, saiu de mim Tá Eu tenho, eu tenho o perk, relax Que louco, boa Ih, ele saiu de mim, tá? Vou deixar aqui o quiz Ai, eu tô cego Você passou no meu fim Vou tomar o hit O que que é isso? Por que que tá azul na minha tela? É, o meu top Seu totem? Não Eu tiro, eu tô aqui Eu tirei já Meu Deus Viu? Vai, vai, vai 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 que eu tô dando o bottom block Aí boa Eu tenho bottom time também Se ele tomar o hit 90% Vamos pro portão Eu tô no boneco de neve Vou testar agora Peraí que eu vou te ajudar Ah, ela abriu? Ela abriu? Ela vai bater Eba, bate em mim Ela não vai me bater? Então vou embora com ele Ela tá me dando block Para de me dar block Peraí que eu vou te ajudar, amigo Mano, isso é muito bom, velho Eu vou dar na cara dela Peraí, tadinho Ai Vem cá, puta Vem cá, puta Vai, body block, body block Body block Quase Dá pra fugir com o boneco? Não Dá Nossa, bugou Que que foi isso? Espera que é bom pra mim Que eu não conheço os mapas E eu tô meio... Ai, ferrujado Ele ativou um totem Não Não Ele tá em mim Tô vendo, tô vendo Saiu de mim Sim Ele tá em mim agora Tô fazendo o gerador até o prédio principal Boa, boa Faz Eu tô me curando aqui E eu vou ir no subsolo No basement pra abrir o baú Ih, eu trouxe ele pra alguém Pra mim não foi Caralho, esse piano fica tocando sozinho Que susto da porra Boa Nossa, ele gostou de mim Viu Como que não, meu pai? Não 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 Hum, acho que tomei agora Meu Deus que 360 Que que é isso 360? Que o pessoal fica falando Se girar em volta do killer Tá um Tá um Socorre, vai Atrapei ele E eu tô de bar time Então Eu vou entrar na hora do pesadelo daqui a pouco Boa O gerador Ele tá em mim ainda Ele tá aqui na minha frente Ele saiu de mim Ele tá aqui Ah Ah Ai Tá em mim A Hunter nesse mapa não é tão forte não Verdade Não dá pra ganhar Não dá pra ganhar Realmente os gente tão embaixo ou em cima Não dá pra ganhar Ele tá em mim Até agora Não tem arruinagem Achei um Gen do Bello Esse Gen do Bello Esse Gen do Bello é bom de fazer Tudo que deu chegar ai já era Muito bom de correr Meu Deus Meu Deus Que cara